Olha o Victor, que legal que eu descobri aqui no meio da árvore, um pica-pau, tá vendo? Olha lá Tá vendo ele ali? Impressionante o Victor Olha que lindo o Victor Engraçado que ele tenta fugir quando ele vê a gente Tá vendo? Olha como ele fica tentando ser muito esperto, rapaz Foi embora